Música Eis que surge um povo forte, revestido de morrer Que não teme nem a morte, quem a ele pertencer Que terá sofrer e sorte, pois com Cristo ao seu pai Pode escutar bem dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Pode escutar bem dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Pode escutar bem dizer, sou um dos tais 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 Um dos tais